Ah, inclusive eu vou gravar aqui um outro vídeo, ó, coloquei aqui na altura do pescoço, ó, tá vendo, de novo, coloquei esse de um lado, esse do outro, tá vendo, do mesmo cabinho aqui, ó, e desse aqui pra ele de um lado e esse pro outro, vou ligar, depois de ligar, ó, a minha mandada gosta desse aqui, ó, do stroke, e aqui só vai aumentando, ó, ó, já tá funcionando, ó, se eu aumentar aqui, ó, tá vendo essa tremidinha que ela tá dando, ó, já não é mais já, esse aqui é do próprio do aparelho, tá vendo, tá mandando a corrente, tá vendo, e aqui tá na potência 9 ainda, se eu botar na potência 15 fica mais ainda, ó, ó, aquela trava, segura um pouquinho, a função mesmo, e aí depois ele vai soltar, ó, ali ainda, ainda é sistema do aparelho, né, fazendo, ó, e depois ele vai relaxar, ó, relaxou, e já começa a fazer uma outra massagem de novo, novamente, é muito bom.